Salve, salve galera! Benção maninha! Benção maninha que papai oxalá, papai obalui possa lhe dar muita saúde e muita força espiritual e material minha mãe. Galera, hoje eu quero refletir sobre um comentário que fizeram no canal sobre sabedoria e conhecimento. Conhecimento e sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é diferente de sabedoria. Só que para ter sabedoria é preciso ter conhecimento. E para conhecer é necessário ter sabedoria de como usar o conhecimento. Então vamos refletir sobre isso. A analogia do Carlos Hurtado, que comentou no nosso canal, que fez esse comentário, eu achei fantástico. Ele comentou e fez a analogia referente a uma criança. A criança quando nasce, ela começa primeiro a engatinhar, depois se levantar, cair, levantar e cair, depois primeiros passos, cai, primeiros passos, cai e assim é a vida. E ela vai tudo devagarzinho. E ela vai tudo devagarzinho. Uma criança já não sai do berço e já vai direto a andar. Ela não faz isso. E com isso, o que eu quero dizer? Fazer analogia com a mediunidade. Eu não vou nem falar dos cursos prontos, das fórmulas prontas que existem aí. Vem aqui que eu te torno um pai de santo. Vem aqui que eu te torno um super médio. Vem aqui que você vai ter assessoria comigo e eu vou te tornar um super médio. Eu não estou nem dizendo isso. Eu estou trazendo para vocês o entendimento para que vocês possam usar. E o livre-arbítrio é de vocês. Façam os cursos que vocês quiserem. Façam, comprem as fórmulas prontas que vocês quiserem. No entanto, cabe a mim trazer esse conhecimento. Essa reflexão sobre isso. A mediunidade, ela começa a aflorar na pessoa, muitas vezes na terra infância. Quando criança ainda. E muitas vezes começa a aflorar depois dos 16, 18, 20, 22 anos. E olhe lá. Eu conheço pessoas que vieram a se desenvolver depois dos 30 anos de idade. Conheço pessoas que entraram no desenvolvimento depois dos 40 anos de idade. Nunca é tarde para desenvolver, nunca é tarde para praticar a sua mediunidade. Eu, graças a Deus, nasci num berço umbandista onde já se lidava com mediunidade. E mediunidade para mim foi uma coisa clara desde o começo. Mas para muitas pessoas não é assim. Então, com as fórmulas prontas de que existe, vou te tornar um médio, vou te tornar um pai de santo, vou te tornar isso. Então, vamos lá. Vamos fazer essa analogia do Carlos Hurtado. Primeiro, você nasce, você nasceu como médio. Você identificou a sua mediunidade. Identificou a sua mediunidade. A partir do momento que você identificou, você vai procurar. Procurar o quê? Como praticar, como usar e aprender sobre ela. Quando você começou a aprender sobre a sua mediunidade, aí vem. Eu preciso praticar essa mediunidade agora. E depois que você aprendeu e praticou, vem a terceira fase. Como transferir o conhecimento para outra pessoa? Como ajudar outra pessoa? A dar continuidade. Quando nós falamos, eu sempre falei aqui, minha mãe, minha raiz. Minha mãe, minha raiz. Porque nós temos um processo todo iniciático na nossa casa. Por isso que eu não revelo segredos de raiz aqui. Segredos nossos, que são da nossa raiz, que são do nosso entendimento, eu não revelo aqui. Mesmo porque são juramentados. Tem isso. São juramentados. Então, vamos prestar atenção. Quando você está numa raiz, numa raiz espiritual, é te dado passo a passo os segmentos. No meio do caminho, muitos saem e vão encontrar outros caminhos. Agora, aqueles que vão seguindo passo a passo até te atingir o grau, determinado grau, esse tem por obrigação de dar continuidade à raiz e à sua essência. Para isso, ele já adquiriu sabedoria suficiente para entender que é mais um e não o único. Assim é o médium. Ele nasce, gatinho, gatinha, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, até ele começar a andar sozinho. Sabedoria mediúnica, da mediunidade, vale muito a pena nós alientarmos que é um processo de aprendizado contínuo. Não existe aquele médium que fala, eu já sei tudo. Porque o aprendizado é constante. Porque se nós estamos evoluindo a cada dia que passa, a espiritualidade também tem nos passado informações de acordo com o nosso merecimento. E da onde vem esse merecimento? Vem da nossa conduta moral, da nossa conduta do dia a dia, da nossa conduta mediúnica, da nossa conduta regrada. E dentro dessa conduta regrada está ética e moral. E quando eu tenho conhecimento necessário e compreensão desse conhecimento, a minha conduta tem que ser uma conduta regrada. Porque eu tenho que ter sabedoria de como, como, quando esse epóstolo transmitir. Como? O melhor modo. Porque a Umbanda tem diversas classes sociais e diversas classes culturais. Como? O melhor modo. Quando? O momento certo da mediunidade daquela pessoa. Por isso que eu falo que não existe fórmula pronta, porque cada pessoa é individual, é o indivíduo. E aí sim, você começa a ter sabedoria de como transmitir o conhecimento. Então, mediunidade, sabedoria e conhecimento. Essa reflexão vale muito a pena para as fórmulas prontas. Uma outra coisa, o que adianta você ter conhecimento de tudo? Se você não sabe nem usar para você mesmo. O que adianta também você ter conhecimento de todas as religiões, se você não pratica nem para você mesmo? Porque religião é religar-se ao divino. É aprender dia a dia a ser uma pessoa melhor. Menos vaidosa, menos egocêntrica, menos ambiciosa, menos raivosa, menos isso, menos... Ou seja, você estaria em equilíbrio emocional e irracional. Religião é isso. Religião é tornar-se uma pessoa religada a Deus e melhor. Você tem todo o direito de ter uma ambição, de ter uma vida melhor. E eu acho que isso é salutar, mas não tem nada a ver com religião. Religião é para você se encontrar com Deus, se encontrar com o sagrado. E aí é onde que entra a sabedoria. Entender que religião é para você ser uma pessoa melhor. Mediunidade, ela é linda, gente. Ela é linda. No entanto, requer sim sabedoria e consciência. Sabedoria e consciência. Não adianta nada você ter conhecimento e você não ter sabedoria. É simples assim. Ou ter o conhecimento e usar de modo sórdido. Cobrando, fazendo cobranças. Ou inventando nuances para desculpar a cobrança. Não é porque a pessoa quer que eu tenho que dar. Não é porque a pessoa precisa que eu tenho que dar o que ela quer. Eu tenho que dar o que ela precisa. Eu tenho que dar a quantia exata. É o remédio. A quantia exata do remédio. E não o que ela quer tomar e não o que ela precisa. Não é porque ela quer que eu tenho que fazer. Talvez essa seja a grande diferença de sabedoria e conhecimento. Entender o que a pessoa precisa e dar o que ela precisa. E não o que ela quer. Tá aí? Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo. Tá chegando o Natal aqui de 2020. Tá chegando o Natal. Vamos que vamos. 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 Crescer. Aqui espiritualmente falando. E vamos crescer todos nós aqui no canal. Deixa o seu like. Seja membro do nosso canal. E faça também os nossos cursos. Mistérios de Pomba Gira já está no ar. Abraço, galera!